A competição sub-17 será realizada no Barradão com presença de equipe norte-americana. Será realizada, de 18 a 23 de junho, a 1899 Capi, sub-17, nos campos de treinamento do Barradão. A competição terá seis times, incluindo uma equipe dos Estados Unidos da América, que jogarão entre si. O time que fizer mais pontos será o campeão. E o torneio tem como objetivo proporcionar um intercâmbio entre as equipes formadoras da base do futebol baiano e a equipe de futebol dos Estados Unidos, contribuindo para a revelação de novos talentos. O Vitória A vai estrear contra o Brausa United, Estados Unidos da América, dia 18-06, às 8h30, no Barradão. Já o Vitória B, encarar o Estrela de Março, no mesmo dia, às 9h50. Jacoipense A e Jacoipense B, completam a rodada às 8h30. Confira os participantes. Vitória Sub-17 A Vitória Sub-17 B Esporte Clube Jacoipense A Esporte Clube Jacoipense B Esporte Clube Estela de Março. Brausa United Futebol Clube. Este artigo foi lido no site esvitoria.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br. www.youtube.com.br